Os dois jovens foram conduzidos para a delegacia de plantão da Zona Sul por policiais do 1º Batalhão. Tiago Alves, de Lima, de 20 anos, e Leandro Soares, de Lima, de 21, foram flagrados por um segurança pichando o prédio da Ordem dos Advogados do Brasil, na Avenida Junqueira Aires, no centro da cidade. Eu escutei um movimento estranho na lateral, ia passando um cidadão de bem e falou Ô Rogério, tem dois senhores aí fechando o prédio, eu digo, o senhor não vai fechar o prédio, isso é coisa de vagabundo. Aí quando eu cheguei na lateral, eles estavam terminando de fechar. Aí quando eu disse, para que é polícia, até se ter polícia, eles correram. Se correr, eu vou atirar. Aí eles pararam, aí deitaram no chão, o rapaz aqui bateu nele, eu disse, não, ninguém vai dar nele não, vamos esperar a polícia chegar para fazer o prosseguimento, levar a gente para a delegacia e lá vão definir realmente o que vão fazer com eles dois, porque o prédio é tombado, né? Então, isso é crime, né? E eu falei para ele, rapaz, por que você faz isso? Uma pessoa tão nova, vocês de hoje, veio trabalhar, mas isso não é crime não, isso não é vagabundagem não. Eu fui e disse para ele, isso é coisa de vagabundo, porque uma pessoa de bem jamais vai fazer isso. Com os acusados, os policiais encontraram sprays usados para fazer as pichações. A dupla não quis gravar a entrevista. Não tiveram como negar, inclusive está aqui os objetos aqui, flagrante aqui da pichação, um frasco de spray preto e outro azul. E foi confirmado lá e o prédio realmente está todo pichado, inclusive com a iniciais do mesmo. Dezenas de prédios aqui na capital do estado são alvo da ação de pichadores. Não somente prédios tombados, prédios públicos, mas também fachadas de empresas, escolas e até igrejas. O problema é que poucas vezes pessoas que cometem esse tipo de crime permanecem presos. Os dois jovens foram ouvidos pelo delegado de plantão e responderão a um termo circunstanciado de ocorrência.